Doma É Vou botar aqui já Porta azul último Fecha a porta azul Uma cara aqui Vou segurar a roxa Ah mano, entrou na frente bem na hora velho Quer outra? Quer outra? Fincel Vou guardar essa cara aqui Uhum, guarda, guarda Pega ele saindo da rua Pega ele saindo da rua Vai, vamos ver Boa Rapaz Pega a cela Peguei dois Dois meio Peguei dois meio Ah Tá escanteio e tem um pra rua mano What? Como acertei aquela bala? What the fuck? Galera, antes de começar o vídeo Eu estarei mostrando pra vocês Esse site aqui Que é o csgo.cash Aqui você consegue vender todas as suas skins do csgo para dinheiro na vida real Cara, é muito simples Você vai entrar aqui pelo primeiro link da descrição Vai selecionar as skins que você quer vender Vai selecionar também o método de pagamento Aqui você vai colocar os dados necessários para a realização do pagamento No caso eu quero o meu pagamento por Paypal E pronto galera Você vai clicar aqui em Get Cash E ele vai carregar a proposta lá na Steam Após isso é só aceitar a proposta na Steam E pronto galera O dinheiro cairá instantaneamente na sua conta E aí galera Aqui é o Rio Seja bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro 337 E seguinte galera Mais um vídeozinho de comp Até aí é meio estranho falar mais um vídeozinho de comp Porque o meu último vídeo de comp Foi há três semanas atrás E antes desse o meu último vídeo de comp Tinha sido há dois meses atrás Ou seja A frequência de vídeo de competitivo aqui no canal está muito baixa Mas eu juro que a partir de hoje eu vou aumentar isso daqui O negócio vai ser louco mano Olha o mic do cara Enfim Vamos lá Vamos começar aqui A gente está jogando uma castezinha Começando aqui de... De TR mano Vamos ver o que a gente vai ganhar Os caras lá do time são inscritos E os do nosso time não percebeu mano Eles não conhecem Estão meio confusos Mas vamos lá Tomei Tomei já Só eu tomei? Não, o meu último também tomou O cara comprou desert E aí Eu estamos ferrado nesse round aqui mano O cara compra desert na primeira vez Vamos ver se o cara vai conseguir matar alguém com essa desert Pelo menos Matou Tá bom Outro meio Liga Tá um 2x3 ainda dá pro time Enquanto isso eu vou conversando com vocês ali Enfim galera Como eu disse a frequência de... Nossa eu jogo muito A frequência de vídeo de competitivo no canal está muito muito baixa Eu vou aumentar esse negócio aí Tá na rua Só que vocês tem que confiar em mim mano Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar o like nesse vídeo Tentar bater uma meta aí de mil likes nesse vídeo Porque o meu nome está riando esse time Os caras lá do outro time estão chamando de cachorro Eles não... Caralho Não joga muito Não estão ligados ainda Vamos lá Vamos entrar aqui na B pro time 3x3 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 2x3 3x3 4x4 4x3 5x3 4x3 5x3 4x3 4x3 Chega na cara, chega na cara verde Vai estar tudo no garagem Os caras ficam gritando muito Mas pelo menos a gente vai ganhar eu acho né Ou não Peguei 69 de um cara mano Tá bom, ganhamos Faz um round Laranja, dropa o meu Mc10 ai Laranja, dropa o Mc10 ai laranja Dropa o Mc10 mano Vou pegar um pente em baixo aqui Vamos lá Agora é eco dos caras mano Eles fizeram Forçaram a ultima né Espero que ninguém apareça no céu né Os caras já matou todo mundo né O cara tava aqui Pronto, agora eu voltei pro jogo Vamos lá, agora é armado dos caras né velho Com certeza mano Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Mandei o salve Passei 4 bases Eu pego dogs Smoke Vamo lá, vamo lá É armado deles hein, toma cuidado Vamo lá, vamo lá É armado deles hein, toma cuidado Pressão minha Pressão minha tinha a costa mano Não é pressão minha Atuando a bomba Os caras estão Pega aí, pega aí Rua Rua, rua a ultima Vamo nas costas, segura, segura Que desgramar Que desgramar não amor Menos 98 mano Meu gato Meu gato, meu gato Relaxa, é menos 98 Meu gato tinha me prendido aqui Tava passando na frente da tela Cheira puta Achei esse track lá no escanteio mano Tinha um HE Molotov Eu não vi ele saindo de lá né Poderia ter pulado ou algum tipo Mas Não vi ele então Eu vou aguentar porque o meu tá deitado na minha cama também Era óbvio que ele tava ali né mano Os times vão pra B agora? Não sei pra onde eles vão Tá 4 a 0 já De TR, uma vantagem boa demais até Vamos ver o que a gente consegue fazer Entender O cara já entrou mano Peguei 3 aqui Onde? Tá acertei? Tá Acabei de ter esse lado já Tá pro outro lado Tá esquerdo Tá onde ele nasce né Tá acertei Nice HE Nice HE Nice HE O negócio matou aqui mano Nenhum do time parece que vai comprar ALP né Ou algo do tipo Então eu vou dropar aqui pra ficar pro cara E vou comprar um ALP Tentar pegar um avanço ali na B 5 a 0 já né time A vantagem tá boa Vou mandar um salve ali pros inscritos do outro time Eu não sei quem é inscrito Eu vou mandar salve pra todo mundo Quem for inscrito aí né Então salve pro Sayajin Pro One Bay Vai embora 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 O cara matou pra esse daqui ó O último tá meio Vai embora Segura ele Bantam pra ganhar No Ele táallo Nossa Tá menos meia um Menos meia um boa Emboa Boa time, 6x0 Será que vai ser um 16x0 esse daqui, mano? Acho que não, hein? A gente tomou um sufocinho ali De round pistol Mas o time conseguiu levar de boa O cara tá chamando de estrela, velho Tô gravando, mano Não é, velho, não dá pra ficar olhando o chat Eu não fico sem atenção no chat Toda a partida eu mando um som aí pros inscritos Que no caso é o Sayajin, né? Salve aí, Sayajin, mano Eu não sou estrela, velho É quando eu tô gravando, tá ligado? Então não dá pra ficar me concentrando Nem quando eu não tô gravando É complicado Uma partida eu... Falo com todo mundo ali Vou pegar a C4 aqui Ah, merda Oh, Rojo, tem ALP na garagem ALP na garagem Dá a cara e recua, Rojo, vai Não, 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 tá bom O cara tava de teco, mano Pau no cu Bota a cara Dois, não tá gato, dois, não tá gato Quero que tá, dois Outro palco Pera bom Caralho, tá na frente da azul, porra, boa Pelo time Ah, o cara também chamou estrela Eu não vou mais responder não, mano Eu já mandei salvo no vídeo Acho que a mensagem no vídeo vale mais a pena, né? Pro cara, velho Nossa, você quer morrer, mano Tomei 30 ainda, mano Tô com o CWP aqui faz 50 mil rounds, mano 50 mil rounds Cara, faz muito tempo que eu não traio com pra vocês, né, velho Voltar a trazer, que vocês merecem isso, mano Pegar essa bomba aqui pra plantar, né Roubar uns pontinhozinhos E é nóis, mano 8x0 já Os caras tão com a menos Eu tô achando que os caras vão desistir lá, hein, mano Ah, não deu pra pegar uma paca Porra azul O cara do time tá com 15 kills já, mano O cara lá tá chamando de cheatado já o cara do nosso time Olha isso Olha isso Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É complicado Compre um negócio que merece concentração, então não dá pra ficar todo momento respondendo essas coisas. Tá escanteio e tem um pra rua, mano. O que? Como acertei aquela bala? WTF? Nossa, nem reparei, mano. O que que aconteceu? Nossa senhora, mano. Enfim, vou mandar uma real aqui, galera. Que eu fico... Eu fico chateado quanto a isso. Sempre entra numa partida e tem um inscrito que diz que é meu fã e algo do tipo, e aí no final ele acaba... Joga um pouco com a K agora. E aí no final ele acaba depois xingando e tal. Eu tenho Twitter e o meu Twitter eu deixo a DM liberada pra todo mundo. Pra quem não sabe, DM é direct message. Então qualquer pessoa pode mandar uma mensagem pra mim no Twitter e eu respondo, mano. Respondo. Rede social é pra isso. Não dá pra ficar fazendo isso em game, mano. Então, pelo amor de Deus, galera. Que que... Qual o sentido disso que vocês estão falando, mano? Nossa, essa manha molotov foi... Uma merda, hein. Merda de banho que eu fiz. Fiquei nervoso. É... Essa daqui é... 30 dólares. Fiquei bolado, mas é isso, mano. Não... O cara do início da partida mostrou que... Diz lá que era meu... Meu inscrito, algo do tipo. E depois ele vem com uma dessas. Pelo amor de Deus, né, mano. Não tem essa, não. Mas fazer o que? Eu tô... Mandei a real. Fiquei bolado, né. Os caras tão com... Um a menos. Ah, não. O cara rushou, velho. Pensei que ele... Ia pra empilhadeira. Não queria acertar ele. Ah, que isso, viado. Você nem viu... Você não viu ele passando, não? Eu vi um banho. Mas enfim, mano. Eu entendo que às vezes a cara é criança e algo do tipo, mas vocês tem que pensar um pouco mais nisso, gente. O YouTube, ele não entra no CS pra ficar conversando com inscrito. Claro que conversa numa boa. Eu quando morro ou acabo a partida eu converso numa boa. No início da partida eu acho que eu mandei um coração, algo do tipo. Ou se eu não mandei, desculpe. Mas... Pra conversar comigo tem Twitter, tem Instagram, tem tudo, mano. Principalmente Twitter, os comentários do vídeo. Dá um drop aí, dá um drop. Não tem essa não, mano. Vem cá aí, ó. É complicado, mano. Vamos tentar pescar o cara meio aqui pra ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa. Eu vou bangar aqui, eu vou bangar aqui. Não, bem numa coisa aqui não. Ó, o cara tá ali do lado. Tem cimento, cimento. Dois no garage! Entra bem, entra bem rápido! Só uma psicóloga, só uma psicóloga, só uma psicóloga. Puxa o garage, pois o garage. Puxa o garage dois. Olha aqui, ó, o cara aí atrás da caixa branca. Só tá bom ver. Vai, entra, entra, vai. O roxo. Tem rua, peraí. Fochou aí e tem aqui comigo. eu tenho um ct eu tenho um miado self ct eu tenho um miado eu tenho um miado self eu tenho um miado só os dois no self ai não ai não caralho o taco ah não boa time boa mano os caras são é que eles estão com a menos também é muito difícil jogar ct com a menos cara muito difícil mesmo mano crendo ou não você tem que tirar de um lugar pra repor em outro né essa azimob aqui que eu to start track ela vale em torno de 120 dólares eu consegui ela num site de abrir caixas que os caras me deram os créditos e deixaram ficar com tudo que eu pegasse e eu peguei ela numa caixa de tipo 30 dólares sei lá foi muito profit mano muito profit mesmo os caras ruxam só quando eu to lá os caras nunca ruxam ai quando eu to os caras ruxam bb dentro do bomb amarelo 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 duto o bomba ta na garagem os caras de arroxada ai o 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 l o c o o o o o o o o Desce, fiquei bem bolado. 11x3 aqui, o jogo não tá ganho, porque, pensa, 11x4, os caras ganham pistol, aí fazem 11x7, aí já fica apertado. Então o jogo não tá ganho, mano. Pode ser que de CT o negócio aperte. A Cache eu acho que é o mapa mais equilibrado, CT e TR, né? Mapas como o Inferno, é... O cara tá alagado. Mapas como a Inferno, mapas como o Overpass, eu acho que é bem mais CT. Então essa vantagem de TR seria bom, mano. Oi, oi? Talvez amanhã eu solte, hein? Então vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. 1x3, o cara tá alagado, esse que é o problema, né? Pelo menos ele pareceu que eu tô alagado naquela hora. Mas agora ele tá de boa, 34 de ping, dá pra... Dá pra jogar de boa, mano. Os caras vêm cavalando também, mano. O que que é isso? Não vai dar tempo, né? Não. Ganhamos pelo menos, 11x4. Ah, galera, o jogo tá bom, mano. Acho que agora é só... Se ganhar o pistol, a gente praticamente ganha o jogo já, né? Não, pode ser que não. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, né? Pra fazer alguma coisa, mano. Esse vídeo deve estar saindo na... Sexta-feira, né? É, deve estar saindo na sexta-feira. Eu tô bem, mano. Meu Deus, cara. Ah, vai chorar. Oh, que dó. Tchau. Não, vai ser pra lá, vai ser pra lá, vai ser pra lá. Vou ajudar a matar. É. Nice, hein, hein, cara? Vamos botar aqui, já. Porta azul, último. Fecha a porta azul, mano. Mano do céu, eu trolei muito, cara, agora. Foi mal, foi mal, eu trolei. Que isso, mano? Até cuspir aqui, mano. Puta real. Foi mal, mano. O negócio foi engraçado, né, velho? Que isso? Eu jogava muito esse round pistol, hein, mano? Só nas baletas. Quem matou quem ali? É, porque eu fechei a porta e o cara bateu com tudo a cara e o outro só deu... O negócio foi engraçado, mano. Vamos ruxar aqui, ô. O amarelo matou, né, velho? Amanhã, SPA. Tem um ali, ó. Olha a porta azul aí, mano. Sim, sim. Peguei um, merido. Morre não, Nareja. Nossa, dois de life. Segura, 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 segura. Eu não vou nem correr, porque eu tô com um dois de vida. E aí eu prefiro não brincar com isso, né, mano? Esse último cara tem que pegar marotado ele, senão eu vou morrer se pegar de frente. Caralho, olha lá, olha lá, olha lá, seus palminhas. Leite. Só assiste, hein? Sai, sai! Apontou na A mesmo, rota real. Ai, se fudeu, já roubou o ato que eu, vai, 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 vai matar ele. Mas de boa, tio. Dois de vida, hein? Duvido, se não tem casão. Fica amigo lá, alguém que... Os caras são engraçados, mano. Os caras são engraçados, mas eles são firmeza, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos pegar uma informação aqui, né, tem dono. Vou pegar uma lista. Vou ir pelo Dudipo. Segura, seu leitor. Mostra que tu é bom. O cara forçou o round passado, tem dinheiro nesse ainda, mano. Matou. Mas que isso, mano, moleque cadáver. O cara forçou? Forçou. Se ganhar, não vai ter nada. Tem no banco de dois de novo. Tem no banco de dois de novo. De boa, de boa, de boa, de boa. Olha o meio agora lá, olha o meio lá. Olha o armado nosso. Ah, dei. Quase de ser agressivo, mano. Sempre HE e molotov. Gastei todo o meu dinheiro. Se eu perder esse round aqui, eu tô... Pobre. Mas vamos lá. Galera, eu vou estar voltando aí, é... Com as séries dos top 5 jogadas dos inscritos, com a montando meu inventário, com tudo isso, mano. Então, fiquem ligados aí, que o negócio é louco, né? Ali, calma, vai. Isso é super estranho. Alguém não. Acho que tem sim, eu escutei alguma coisa aqui. Será? Passou um dos, passou um dos. Ah, tem sim, pô. Tem lá. É B time, é B. Tem um dos. Ah, que isso, viado. Avisa que passou também. Tu é cego. Só vi um, mano. Vou usar o meu custo, né? O último tá lá B, tá lá B, tá lá lá B. Onde é? Mio? Acho que foi bom, não sei. O cara não foi bangado, mano. O cara é cachorro, perdeu. Puxa B, puxa B. Puxa B, puxa B. O cara é, compra o... Dá uma P150 aí, mano. Não, laranja. Dá uma P150 aí. Dá uma P150 aí, mano. Dá uma P150 aí. O pessoal é desert, mano. Ah, comprei sem querer. Toma isso. Agora deixa esse lixo ruxar no meio e matar todo mundo. Vai lá, Coco. Vai lá, Coco. Vou segurar o ruxar. Ah, mano, entrou na frente bem na hora, velho. Quer outra? Que é outra? Que é outra? Ah, que é isso? Tancou... Menos 80. Os dois, eu tô caminhando. Fizendo a fileira, mano. Um tancou o HS, o outro morreu. Quase de um mais tanto que matou. O cara leva, o cara leva. Houve barulho. Tem céu. Errou o Alpe. Eu vou guardar essa cara aqui. Guarda, guarda. Pega ele saindo da rua, pô. Pega ele saindo da rua, vai. Beleza, galera. Consegui salvar essa cara aqui, mano. Então tá bom demais, velho. Tá bom demais mesmo. Tá, eu olhei, olhei, olhei. Eu olhei, olhei, olhei. Tá bom. Duas Keltas lindas, né, velho? Duas Keltas lindas, mano. 3x7. O jogo tá aberto, hein, mano. Isso aqui é uma preocupação. Hum, que cor. Segura esse meio aí, mano. Ah, olha aí o meio, roxo. Ah, não, entrou o roxo. Bomba, 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 time. Empilha, 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 empilha. Na empilhadeira, também. Meio, meio, meio. Ai, que porra. Bom time, bom time, bom time. Tá na empilhadeira, tá na empilhadeira. É complicado, né, mano. Cerca ele, cerca ele. Vai pelo azul que o outro tá indo pela torre. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Boa. Boa time. Quero ganhar essa partida, mano. Jogou muito, velho. Vou pegar uma casinha. Vou pegar a Alp lá no meio. Vai dar pra lá quem tá no meio. Embora não saiba ficar meio, vamos tentar, né, pegar uma kill aí de Alp. Bot, como você vem fazendo botizada. Nossa senhora. Tem Alp ali na cabecinha. No céu, no céu, né. Cabecinha, sei lá, uma daquilo. Nossa senhora. Que cheiro. Cara, tão de ump, meu. Não sei se eles tavam de ump, senão eu não comprei a Alp. Vou pegar ele em 4. Nossa, menos dois testes. Os dois tão miadão. Come ele, come ele. Enfim, eu tento ir no cu nele, porra. Puxava nele, mano. Ué, mas você viu a hora que eu tirei a cara, ele colocou. Eco, 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 eco. Oba, não é eco, é seco. Puxa mesmo. Beleza. Cuidado, mano. Daqui é o bagulho do pé do cara, tá indo embora. Eu ia roxar nele, só que, mano, eu fiquei com medo da bomba. Eu ia fazer fake, matar e pegar a bomba, entendeu? Que eu já ia estar perto, só que eu tirei a cara, ele colocou. Vai, vai, vai. Tô olhando aqui, rapazão. Não para não. Vamos comer isso daí. Ah, entrei na roda de tiro, mano. Aqui é isso. Relaxa, relaxa. 14 a 9, velho. Só falta os caras empatar esse jogo, mano. Bora, bora logo, mano. Nossa, eu tô sem money, velho. E eu não gosto muito de ump, mas vamos fazer ump mesmo. Quem tá comigo lá na... Faz pé naquela caixa lá pra mim, mano. Naquela... Lá na esquerda. Você sabe onde é? Não, amarelo tem. Faz, faz pé pra mim, amarelo. Faz o quê? Faz pé pra mim. Aqui, ó, vem cá. Na caixa? Espera aí. Smocar no meio, não tô vendo. Nada bem. Ó, do dói. Muito ruim. Sai daqui, velho. Nossa, tem aí. Venha, venha, venha. Um só. Um só, não. Ah, tá. De boa, de boa. Ah, mano. Que saco, velho. Não me deixa olhar no meio. Por favor, velho. Se olha no meio. Tá, tá. Na próxima hora. Ah, rua, rua. 2x2, mano. Fica aí, fica aí, fica aí. Ele falou que ia deixar você morrer, o Roxo. Ele me mandou mensagem aqui. Deixa eu morrer, depois eu mato. 14x10. Time, cuida bem do bomb, mano. Que que é isso? O meio tá todo entrando, velho. Vamos ruxar pela B. Vamos ruxar pela B. Que que é isso, mano? Vamos ruxar pela B. A partida tá ganhando. Os caras tão vacilando. B, B, mora. Peguei, peguei. Vamos pela B, pela B. Vamos pela B. B, B, B. Ó, teve smoke e meio. Doze smoke e meio fake. Continua, continua. Bora, meio. Tem a up garagem, parece. É a up. Dois em cima da lona aí. Pega ali. Ah, que droga, mano. Ah, é ficar no time aí. Complica, né, mano? O jogo tava ganho, velho. O jogo tava ganho. Ainda dá pra ganhar tranquilo, né? Mas... Aí complica, né, mano? Então, e vai no meio, mano. Pilema tá no meio, mano. Pilema tá sendo no meio. Toda hora os caras tão entrando no meio. Boa. Tenta guardar isso aqui. Guarda isso aqui. Não, meu Deus. Olha o meio lá, mano. Pra me ficar bem. Tá, mano. Eu vou ficar. Ô, Laranjão. Drop mal. Deixa eu ficar com mais dinheiro. Eu fico no meio. É só esperar, mano. Eles vão rushar em algum lugar pra pegar o bonde depois. Vou ficar mais declado na B. Vou ficar declado na B. Eu fico mais... O cara ganharam o jogo no meio. Ganharam o jogo não, né? Ganharam muitos rounds no meio. Mas é que a gente ainda tá de boa. Tem um ali na garagem. Só um, pelo que eu vi. Tem um ali no meio. 27. O cara entra mirado em mim, véi. Tem outro. Não tem outro, verde. Por que eu fui trocado também, mano? Céu. É A, é A, é A, é A, é A, é A. É A, ô, Laranja. O escanteio tem. O escanteio tem um. Tem dois vivos. Não esquece. Tem dois vivos. Come ele. Come ele, Laranja. Come ele, Laranja. Come o escanteio. Ah, olha isso, mano Horrível, velho Mano, vocês vão deixar os caras virar mesmo Esse jogo, velho? Olha isso, eles entram no mirado Ah, olha isso Ah, amiga, é estranho demais Mirado Vamos ganhar, time, pelo amor de Deus 3A, como assim? Entrou meio Tem um aqui Melhorou, oh, menos 52, menos 52, vai ser pá, vai ser pá Ah, mano, esse cara está estranho O cara começou a jogar muito do nada, né? Vamos saber o que está acontecendo Fete Estão ferrados, mano Os caras empatou o jogo Porque o próximo round é eco, né? Nossa, isso é zoe Quer comprar uma P90 e ruxar em algum lugar? Hein? O cara não falou nada mais comprou, então bora Sim, sim, vamos Bora ruxar a caverna É, caverna não Bora ruxar na garagem Bora, bora Sem bangar, hein Continua, continua, continua Vamos, time Bora, bora, bora Bomba está aqui, bomba está aqui Bota a garagem, bota a garagem Ah, o cara passou na minha frente Você pulou na minha frente, relaxa Não, não corre não A bomba está aqui Bota a garagem, roxa Bota a garagem Tem um aí Esse moleque é estranho Estou sem vida É, nossa Sola da calça Ah, está ali, ó Calça, calça, calça Ah, mano, roxa me matou, me fodeu, velho Você que veio na minha frente com tudo, mano Mano, eu estava matando o cara, velho Eu já tinha matado, eu já tinha matado Olha ali o shot Ah, velho Bora fazer a mesma coisa, só que todo mundo faz, né? É, mano, era só persistir o rush, era só persistir o rush, mano Faz no neil agora, vamos fazer no neil agora Tô falando, esse moleque tá cheatado, mano, ele foi miradando em mim, viado T4 na... menos 45, menos 45 Dá hora, bora, eu tô com saída de vida Um tá no combo, o outro se quiser O outro tá na empilha dele, empilha dele, o outro Escantei, escantei, escantei Boa defusa Boa time, mano Mano, ele foi muito mirado em mim, viado Eu tava agachadinho no cantinho, sem fazer um shill, um barulho Ele veio só dando preparo e me matou E tacaram uma HE também lá Mó estranha, bem quando eu cheguei na garagem HE, velho E eu tava com série de vida Ele é meio estranho, mano Mesma coisa, mesma coisa, ou não? Vai, mesma coisa, mano Vou ficar lá no bombo de novo, meu cara Que agora eles tão ligados já, né, mano Beleza, fica no bombo aí, eu vou com o cara no meio Vou ficar no B, vou ficar no B Vou ficar no B Vou ficar com a P90 aqui na mão Vou bangar nada aí do negócio Boa, 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 recorre, recorre pro bombo agora Recua pro bombo Fica, fica recuado, time 4x3, é de vocês Mano Fica no bombo, fica no bombo, fica no bombo Tem um B só, mano Recua, recua, espera os caras chegarem, espera os caras chegarem, amarelo Espera aí, mano Entrou, 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 entrou Boa Não come, o tempo é de vocês Não ruxa nele Não vai um de cada vez, nem nada Boa, time Toma, mano Jogamos muito Aí a gente teve que apelar pra P90 Nesse final de partida Mas aconteceu, né, mano É, vai ter gente comentando aí Ah, pela P90, sei lá o que Mas a partida inteira Só a WP e a K Eu consegui levar de boa, mano Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Manos, deixem aí o like Vamos tentar bater uma metinha aí de mil likes desse vídeo Eu sei que a gente consegue Lembrando, mano Eu vou começar a postar vídeo todos os dias no canal Às 13 E vou tentar também postar Dois por dia Também Às 18 horas, né Então é Opa, bati aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.